E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Aprendizando. E no Aprendizando de hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre três filmes que a gente assistiu e achou bacana estar passando alguns aprendizados que podem ser tirados a partir de lá. Então, bora pro vídeo. O filme Divertidamente, ele é um filme que tenta mostrar como funciona a mente de uma menina de 12 anos chamada Ryan. Nesse filme ele mostra, através de uma forma bem dinâmica, como as emoções agem no nosso cérebro e como elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, o Aprendizando que eu tirei assistindo esse filme é que devemos valorizar cada emoção, independente se ela é boa ou ruim, pois isso é importante e crucial para a nossa formação. Opa gente, tudo bem? Prazer, Juan. E minha recomendação de filme é um filme um pouco antigo, acredito que a maioria já tenha assistido, mas sempre vale a pena rever, que é Monstros S.A. Um filme que mostra a importância de se ter coragem para expor as suas ideias e mudar algo que já é antigo, além de sempre estar inovando, buscar novas soluções. A minha recomendação é Vida de Inseto. Esse filme, da Pixar, nos traz uma ideia sobre trabalhar em grupo e resolver os problemas do nosso dia a dia. Então, assistindo ele, eu espero que você possa refletir sobre esses mesmos assuntos. E esse foi o nosso Aprendizando de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Reflitam o filme e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Um beijo e até semana que vem.